E Amanda Klein não cansa de passar vergonha. Ela passa vergonha no débito, no crédito e até no Pix. Em todas as formas de pagamento, pé de pano. Desta vez, ela quis debater com o Cristiano Beraldo, mas tomou uma invertida que, olha, fez ela perder o rumo de casa. Vamos ver aí. Quem estava armado ali para poder garantir a tomada do poder? Não tinha ninguém, quer dizer, esses elementos que estavam dados. Era o rapaz que estava vendendo picolé, que ia ser ali o próximo ministro do Supremo? Ora, faça-me um favor. Talvez você... Você está minimizando a gravidade de algo que manchou a nossa história democrática. Você está fazendo exatamente o jogo que vai ser jogado na CPMI, que é tentar minimizar os fatos, dizerem que foram apenas famílias que estavam andando lá e que não tinham como essas famílias perpetrar um golpe de Estado. Ah, como mulheres, crianças, você pode classificar essas pessoas como golpistas. São golpistas, sim. Amanda, ataque à democracia fez quem roubou o dinheiro público para financiar campanha política que garantiu que o Partido dos Trabalhadores ficasse no poder por tanto tempo. Este ataque à democracia foi julgado na Operação Lava Jato. As pessoas foram presas, inclusive o presidente Lula. A eleição do ano passado contou com um candidato condenado em várias instâncias da justiça e que foi liberado com uma interpretação inventiva. E hoje está aí, de novo, fazendo nada, isolado lá no Palácio com a Dona Janja e o Brasil vivendo o caos. Este é o verdadeiro ataque à democracia. Não aquelas pessoas que estão ali na cena andando com seus filhos, com seus pais, com as suas senhoras, que é diferente daquelas pessoas que efetivamente entraram nos prédios públicos, destruíram o patrimônio público, que é inaceitável, como é inaceitável que foram deixados entrar naqueles prédios sem armas, sem tiro. Muito diferente de golpes efetivos que aconteceram na Venezuela, em Cuba e em tantos outros países, dominados pela esquerda. Amanda Clay ficou até sem resposta. Depois dessa resposta acachapante, ela perdeu o rumo de casa. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários, quero saber. Curta, comente, compartilhe. E até o próximo vídeo. Cabo!